O que é o que é o Mildegás? Em todos os grupos musicais, cada grupo musical vai atuar com três temas, alguns inéditos e outros temas vulgares. O primeiro lugar vai a Sra. Ana Tessi, o segundo fica Pedro Miguel Tranchete, o terceiro Zé Tó, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quinto com versos e depois, antes do intervalo, vamos ter aqui os professores, a casa do professor. Muito obrigado. A Sra. Ana Tessi, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão. A Sra. Ana Tessi, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão. A Sra. Ana Tessi, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão. A Sra. Ana Tessi, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão. Barrageão, barrageão, piscina e rancário, pilar de desesperidade. Sente orgulho cada vez, amor. Mostra a tua dedicação aos teus bons governantes que te dão pela atenção. A Sra. Ana Tessi, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão. A Sra. Ana Tessi, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão, o quarto vai com Júnior Brancheão. A Sra. Ana Tessi, o quarto vai com Júnior Brancheão. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos 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 O Senhor, que Deus amado, fica em nossa vida, olha como dançar, O Senhor, que Deus amado, chupai, chupai, Flete-me, o nome, chupai, chupai, é tudo, fervor, chupai, chupai, Flete-me, o nome, chupai, chupai, é tudo, fervor, chupai, chupai. O Senhor, que Deus amado, que Deus amado, que Deus amado, que Deus amado, Oh não se hairdOS pad eu pego na minha vida atau não Supri, supri Melhor o thingy com os rôns core, core, Yale Eu co perchache o bolso Supri, supri Melhor o thingy com os rôns 痛, supri Olhos de bolso Só pai, só pai, vai ter nós Só pai, só pai, é outra voz Só pai, só pai, vai ter nós Só pai, só pai, é outra voz Então, tos oito, não é outra voz Até para o sexo, zero Bom, vamos, 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 vamos. Eu acompanhei todos os caminhos desta vida, todos sofremos em algumas horas de tristeza, mas tranquilhamos os joelhos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e companhia, tu és amigo, por favor, és companheiro do amor. Eu disse que sempre não existia, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e companheiros. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e companheiros. Maravilhoso coração, maravilhoso. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e companheiros. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e companheiros. Vamos ao passo a passo. Amém. 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 A espécie do que vence, com o teu espírito e com o teu espírito. Já ouvi o namoro, te devem deixou, e ao longo de você vai para o meu. A pessoa vai para o lixo, a espécie a gente que piste, já ouvi o lixo, a gente é bom. A gente diz, que você pode ir, que você se consegue, que você vai para o lixo. Abre a fã, que se acolhe, A gente se escuta, que se acolhe. Abre a fã, que se acolhe. Obrigado. O que é isso? Enchei meu cais da cínica e aprendi a falar o francês E faz por viver mesmo assim tão chato Nunca esqueci que eu era português Sou português, e ao meu coração Eu sou português, e ao meu coração 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 Se tu me falavas de voltar de novo, Pra ver Lisboa e Braga-se outra vez, Tu não faz o santo que estou com o meu povo, Porque em coração é só português. Sou português, que há o meu coração. Sou português, que há o estro cultural. Sou português, que há os muros de tal. Sou português, que há o meu coração. 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 Sou português, que há o seu coração, Sou português, que há o seu coração. Sou português. passado, sequer de novo, O try today vai ser o Bernardo. ." Fique suares . Uma outra vez, Com minhas fãs nas ruas e o velho amigo concreto, sim. Deixei o português para ver e virar-te. E entre a filha colar o que tens. Mas vou viver, mas não fico a deixar-te. Tu tens que em mim era português. Sou português, que há alegor de tal. Sou português, que gosto de durão. Sou português, que és muito chato. Sou português, que há alegor de tal. Sou português, que há alegor de tal. Sou português, que há alegor de tal. O bicho consegue acertar. O quadro que eu tiro, vou sempre com alguém novo. Enquanto abre o chão, eu pego para me descer. Cinco soldados por voltar de novo. Para ver Lisboa e tragar só que a vez. O mais distante que estou, eu vou. Meu coração é sempre muito português. Sou português, que há alegor de tal. Sou português, que gosto de durão. Sou português, que és muito chato. Sou português, que há alegor de tal. Sou português, que há alegor de tal. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 E você é meu amigo, não sinto nem dizer Tudo isso que eu lhes digo, mas é muito bom saber E você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhes digo, mas é muito bom saber E você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhes digo, mas é muito bom saber E você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhes digo, mas é muito bom saber E você é meu amigo E você é meu amigo Eu acho que é isso que eu lhes digo E você é meu amigo Quando você é bóla e é que às vezes eu me venho Eu gosto já Eu tive Então Eu vou Agora Eu vou Amém. 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 Amém.